Caso direto do bairro das indústrias, com o caso doutora Wanderlei Agadi, fala agora, oi Betinho! Antes de a perícia, até para se certificar da situação da vítima e tentar localizar o investigado, né? Então verificou a existência de cápsulas ou projéteis, a gente ainda vai verificar, e também de alguns pinos da substância do apoblamento conhecido como cocaína. Algum parente falou para a senhora se essas brigas já vinham acontecendo, se existia já esse histórico de discussão entre os dois? Ele era um rapaz jovem, né? E fazia uso de entorpecente havia algum tempo, e com isso tirava a paz de toda a família também. Nos momentos de crise, costumava ser bastante agressivo, segundo os familiares. Inclusive, essa madrugada, ele chegou a derrubar a porta do quarto para adentrar, né? Chamou pelo pai e pela mãe, não atenderam, ele derrubou a porta do quarto. E foi quando a mãe, muito nervosa, acionou a polícia militar. Eu sei que está tudo muito para eliminar ainda, e talvez não tenha dado atenção... É a doutora Vanderlei HD conversando com a nossa equipe de reportagem ao vivo, com toda a imprensa, inclusive, da Paraíba, sobre essa situação aqui no bairro das indústrias. Nem a perícia foi realizada ainda, eu saí um pouco, só para dar atenção a vocês, mas inclusive vou ter que retornar. Tá ok, doutora. Obrigada. A informação de que pai e filho teriam entrado em luta corporal, que isso, inclusive, não foi a primeira vez. Era bastante comum, foi, derrubou a porta do quarto. Olha só, a gente conversando aqui com a doutora Vanderlei HD, ela levantou mais informações, conversou com parentes, conseguiu detalhes sobre esse caso, lamentável, que aconteceu na manhã ou durante a madrugada desta quinta-feira, aqui no bairro das indústrias, em Cidade Verde. E é o seguinte, como ela mesma disse agora há pouco, que a gente deu para ouvir direitinho, ela falando justamente que os conflitos eram frequentes e intensos, por conta justamente dos entorpecentes do filho. E durante a madrugada, mais uma vez, ele chegou aqui na casa, chamou pelo pai e pela mãe, com certeza eles acordaram com esses gritos, né, tanto o seu Marco Olino, que é a vítima nessa história toda, quanto a esposa dele. E aí, lamentavelmente, quando esses gritos aconteceram, eles, acho que, acreditam até que com medo, com medo, eles não abriram a porta. O detalhe é, o suspeito derrubou a porta, foi para cima do pai, muito violento, o pai tentou se defender, houve luta corporal, a esposa do seu Marco Olino saiu de casa para pedir ajuda, desesperada, até para que o pessoal viesse, separasse os dois e tudo voltasse à normalidade. Só que quando a esposa saiu de casa, retornou para a residência, encontrou um cenário que não desejava. O marido, Marco Olino, jovem da Silva, de 51 anos de idade, morto, muito sangue no local, no quarto, e o filho dela, o Marco Olino também, conhecido como Marquinho, já não estava mais aqui na casa. Acabou fugindo após a tirar contra a cabeça do próprio pai. Dá para observar que o tiro foi na cabeça, pelo menos um, que a polícia analisou, chegando aqui no local rapidamente, só que a perícia está acontecendo, inclusive iniciando agora. O procedimento pericial vai começar agora. Acabou de chegar aqui também o Rabecão para levar o corpo da vítima. A perícia vai ser realizada daqui a pouco. Doutora Elaine já está aqui conversando, inclusive, com a doutora Wanderlei H.D. para levantar mais informações, para que faça o trabalho dentro do quarto. É uma história muito pesada, uma história muito complicada, onde uma família acaba ficando destruída por conta de uma decisão. E a decisão iniciou quando começou os usos de entorpecentes por parte de um. Inclusive, esse uso do entorpecentes era sempre contestado pelo pai. O pai sempre reclamava, sempre dizia para que esse filho não fizesse uso. E, de acordo com os familiares, infelizmente, o final da história é esse. Uma família chorando, desesperada. Os parentes aqui desolados ainda no local com essa informação. E agora, os procedimentos estão sendo realizados. Tanto Polícia Civil quanto Polícia Científica estão aqui para os procedimentos. Lamentar, obviamente, a morte, mas desejar que o suspeito seja encontrado o mais rápido possível depois desse fato que chama a atenção da Paraíba inteira. Inclusive, a gente está aqui na rua Campos de Santana, no BDI, Bairro das Indústrias. E bem próximo aqui a esse local, recentemente, uma mãe acabou matando um próprio filho. Um golpe de faca. A gente também lembra daquela situação. E o semelhante na história toda é por conta também de usos de entorpecentes. Do filho, naquela ocasião, foi diferente. O filho usava também entorpecentes. Também vivia perturbando a mãe. Fui para cima da mãe, a mãe pegou uma faca. De acordo, inclusive, até com o advogado dessa mulher, ela pegou uma faca e acabou atingindo o filho. E o filho morreu no local. Dessa vez aqui a história se repete, só que invertida. O filho matou o próprio pai. Essa é a informação que a gente traz diretamente do Bairro das Indústrias. Agora acompanhando aqui a movimentação da polícia. E a gente espera, claro, os procedimentos que acontecem aqui neste local de homicídio. As imagens são de Erivel Tonlinz, ao vivo, repórter Betinho Nascimento, para a TV Arapuã. Obrigado, Betinho Nascimento, para a TV Arapuã, ao vivo com a gente. Minha gente, a imagem que você vai acompanhar agora é uma imagem impressionante.